Muito bom. Eu sempre tive essa ideia, assim, eu falo pra Val, e eu ouço às vezes as pessoas dizendo a pergunta de como é que você descobriu o seu chamado, na sua vocação e tal, e a resposta é falando sim. Aparecia assim, Duro, você não dá uma palavra? Duro. Você sabe dá? Não, mas eu falei sim. Então é tipo, você está diante de um muro, pega sua mochila e joga pro outro lado. Se vira, você vai ter que pular agora. Então eu falava sim. É, ah, você não ajuda a liderar ali? Sim, ajuda. Eu tendo tempo, estando disponível, assim, ia. E fui fazendo tudo, ia falar, isso aqui faz mais sentido pra mim, pô, isso aqui eu gosto mais, isso aqui o pessoal aproveitou mais o meu serviço nisso aqui. E foi acontecendo. E eu ia com medo, é com a mão suada, é sem saber o que vai fazer. Eu lembro uma vez que eu trabalhava com design, né? Eu sempre amei design gráfico, né? E aí eu estava com um cliente que ele quis que eu fizesse um logo. Já fiz ali e tal. Aí ele falou, você faz site? Eu falei, faço. Eu nunca tinha feito. Aí eu fui lá na livraria, comprei um livro, como fazer um site. Eu lia o livro e fazia o site do cara. Aí fiz o site, entreguei, ele gostou lá, dentro do possível. Porque uma coisa que você falou e eu acho que é muito importante, não sei se você já viu, assim, foto das pessoas de anos atrás. A pessoa tá sempre feia. Você reparou assim? Não, não, é sério. Você olha pra pessoa, tá mais velha hoje, você fala, nossa, ela tá muito mais bonita hoje, mais estilosa. O cabelo dela tá mais legal. Olha esse cabelo. O que que esse bigode você tava usando nessa época? Porque a gente vai evoluir sempre. Ou seja, eu provavelmente, nesse momento, tô feio. Pra o Douglas daqui a 10, 20 anos, que vai ter outros gostos, que o mundo vai estar de outro jeito. E também é sobre a nossa, nosso trabalho. Com certeza eu vou olhar pra uma pregação minha daqui a 10 anos e vou falar, nossa, como é que eu falava isso? Pô, eu tenho que estar falando isso aqui de agora, né? Então é ter paz sobre isso, né? Tipo, a gente sempre vai melhorar, sempre não é a arte final, a parada. Nunca. A perfeição, né? É a obediência, né? É, e se você esperar essa perfeição, você nunca sai do lugar, né? Quantas pessoas estão com zilhões de coisas lindas pra mostrar pro mundo, mas pensam, o que que os outros vão falar? É. Mas se você não puser pra fora, você nunca vai, nem vai saber se é abençoar a vida de alguém ou não, né? A perfeição, né?